Faleceu! E aí galera, vocês estão reparando aqui, tá uma bagunça desgramada, tá dando um eco, é porque eu tô de mudança, né, eu já falei no Instagram, é por isso que não tá saindo os vídeos com frequência, tá, é porque tá uma bagunça lazareta aqui, é uma coisa pra arrumar, velho. E seguinte, galera, hoje, mano, eu sentei aqui pra, né, pra dar uma jogatina, e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay do jogo House Party, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, muito obrigado House Party por apoiar o canal aí, né. É o seguinte, galera, o House Party, ele é tipo um jogo que imita a vida real, ele é tipo um roleplay, nossa, tá dando um eco absurdo aqui, e é mais ou menos assim, a gente tá numa casa que tá cheio de gente, cheio de mulher, tem um amigo nosso também, e a gente pode interagir com todas as pessoas que estão nessa festa, e a gente também pode interagir com o cenário, a geladeira, as músicas, o computador, tudo, tá ligado? Mano, é um negócio que imita a vida real mesmo, então assiste esse vídeo inteiro pra você entender que o jogo é uma loucura só, uma zoeira absurda, e se você se interessar pelo jogo, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, tá aqui, ó, embaixo na descrição, pra você ir lá na Steam, pra você ver o jogo, beleza? Mano, vê tudo aí, que o negócio é muito bizarro, sério mesmo, velho. Então é isso aí, bora aí pra gameplay do House Party, como eu fiz um pouco mais, a bagunça que tá aqui no meu estúdio, que a mudança é complicada, né, galera? É nóis e bora pro vídeo. Ih, a mulher dançando ali, velho. Essa ideia, ó, tem um cara no fundo ali também, ó, só com a mãozinha ali, ó, só curtindo o momento ali, ó. Mas quem tá no House Party, esse aqui é o jogo proibido, hein, velho, pelo amor de Deus. Vamos lá então, galera, vamos dar um novo jogo aqui, eu vou jogar a história original, beleza? Mano, não sei nem como é que é o jogo, velho, eu posso escolher aqui? Ah, não tem personagem feminino ainda, só tem o masculino, né, então vai ser esse brother aqui mesmo, né? Ah, é esse cara aqui mesmo, vamos lá. Vamos ver a pira disso aqui. Ó, tem até uma minazinha ali. Mano, eu tô me sentindo na época do Play 2, que eu jogava um jogo proibido, escondido, porque eu tô gravando de madrugada esse jogo. E eu tô naquela pegada de que eu tô jogando um jogo proibido, tá ligado? Que doideira, né, velho? E a musiquinha tocando, hein? Ó, eu tô na casa aqui já, velho. Essa aqui é a festa de Madison Place, e hoje você foi convidado pelo seu amigo Derek. Ah, tá, então o Derek convidou a gente pra vir nessa casa aqui. Claro, ele é a única pessoa que você conhece. Ah, mas tá falando que tem várias pessoas aqui dentro da casa que eu posso conhecer e tal. Esse lugar é cheio de mulheres, sei lá o quê, tá, velho. O bagulho tá virando aquele filme lá, como é que chama? American Pie, tá ligado? Então vamos lá, então, ó, peraí. Ai, meu Deus. Dá pra sair aqui, sei lá. Ah, tá aqui a mansão do Derek, então. Beleza, então. Peraí, ó. O que que é isso aqui, velho? É a musiquinha aqui. Ah, dá pra interagir aqui? Ah, que da hora. Deixa eu ver. Tiny Room. Ah, que doideira, mano. Nossa, eu posso pegar tudo aqui? Deixa eu ver. Stop Music. Olha, parei a música, velho. Estraguei a festa, já. Nossa, a mina falando ali, ó. Cadê a música? Ih, mano, a mina tá querendo ouvir música de novo, hein. Vou ligar a música pra ela, calma aí. Calma aí, mina. Deixa eu ligar pra você aqui, ó. Pronto, ligamos aqui pra você. As ideias, velho. Ó, tem um cara sentado aqui, ó. E aí, mano? Frank. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Talk. É, e ele tá falando assim, e aí, mano? Você não tá bêbado, não, né? Não, eu vou responder aqui, ó. Estou completamente sóbrio. Tá falando aqui, ó. Ele tá falando aqui, basicamente, que ele não gosta de bêbado nas festas. Caramba, velho. Vou falar assim, ó. Eu vou beber um suco de laranja, que é o suco de laranja, o pai de família. Te vejo mais tarde, Frank. Falou, mano. Olha só, tem um PC aqui também, dá pra interagir. Deixa eu ver. Ah, não dá, peraí. Eu preciso ligar ele, será? E aqui, o que que tem? Open. Aqui não tem nada. Caraca, velho. Dá pra interagir com tudo, mano. Ó, tem um cartão aqui, velho. Cartão de crédito, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar, dane-se. Roubei o cartão de crédito. De quem que é? Deixa eu inspecionar ele aqui. Ele é um dos cartões de crédito de Madison. Madison deve ser uma minazinha, a dona da casa aqui, né? Olha só, tá dando uma festa aqui, mano. Cadê a Madison? Olha isso, velho. A mina dançando aqui, velho. Ah, o Derek tá aqui, ó. Derek. Vamos falar com ele. Calma aí, deixa eu só ver se não tem mais outro Derek aqui. Caraca, velho. Olha só, a mina tá subindo a escada aqui, velho. Pra onde é que ela tá indo? Ó, o quarto principal aqui. Vou abrir a porta. Eita, olha aí, ó. Quem que é essa aqui? Essa aqui é a dona da festa, será? É ela, mano. Olha aí. Vou falar com ela. Tchau. Ah, ela tá falando assim. Ah, você é o amigo do Derek, né? Eu sou o Madison. Ah, essa é a minha festa. Falou, mano. Caraca. Nossa. Eita, mano, a mina aqui. Tá brigando? Meu Deus. Vamos ver essa treta aqui. Eita. A mina aqui tá... O que que é isso, velho? Caraca, a mina tá batendo no cara aqui, velho. Oxi, mano. Será que tá rolando uma traição aqui? Vamos lá embaixo falar com o Derek, mano. Caraca, velho. Vamos falar com o nosso amigo lá, o Derek. O Derek é esse cara aqui. Oxi, cadê ele? Não, aqui é a garagem, mano. Caraca, velho. O Derek simplesmente meteu o pé. Tá no banheiro, será? Ninguém cagando aqui, não, né? Olha só, bonito, velho. Olha só. Vamos ver se o Derek tá aqui em cima. Caraca, é muito quarto pra abrir. Olha só aqui. Tem até uma banheira, velho. Mano, esse aqui é muito louco, velho. Na moral. Eita. Foi mal, velho. Desculpa aí. Caraca, velho. A menina tá simplesmente viajando. Deixa eu fechar a porta aqui. Pera aí. E aqui, será que tá o Derek? Olha, tem até um violão aqui, mano. Cara, o Derek evaporou, mano. Mano, o cara sumiu, velho. Ah, o Derek tá aqui, ó. Ah, achei o Derek. Deixa eu falar com o Derek. E aí, mano? Ah. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Falei por me convidar pra essa festa, mano. Mano, vamos ver. Aí ele falou, obrigado por ter vindo, mano. Pode crer, velho. Ele falou que a semana dele foi meio ruim, meio pesada. Vou perguntar aqui. O que aconteceu, velho? Tá tudo bem? Ah, ele falou que não quer falar muito sobre isso. Ih, mano. Tá dando alguma confusão aí, velho. Vou falar aqui, ó. Sounds good, buddy. Que é tipo, buddy, né? Tá de boa, mano. Bora curtir a festa. E essa mina aqui? Vou falar com ela. Amy. Nossa. Eu perdi o meu telefone. Você pode me passar o seu? Vou falar isso. Meu Deus. Não, nem me passa o telefone, hein. Nossa, não tá interessado em mim. Desculpa, mano. Não tô interessado. Pelo amor. Filha da mãe, velho. E o Derek? E aí, buddy? Ó, passa a falar aqui, ó. E sobre a Amy, né? Que é essa mina que tá do nosso lado aqui. Ela é da hora. Mas eu vou perguntar isso aqui pra ele, ó. Sobre a Madison. O que que tá acontecendo entre ele e a Madison, que é a dona da festa. Falou que eles dois são apenas amiguinhos, né? Beleza, viu? Deixa eu falar mais com ele aqui. Pergunta da Amy, que é essa mina aqui, ó. Essa aqui é a Amy, galera, ó. Vou perguntar pra ele sobre ela. Vamos ver. Amy é a melhor. Ela gosta da banda Panic at the Disco. Ah, pode crer. Eu posso falar que a Amy disse que tá olhando pra ele aqui, tá ligado? Mas nem tá. Ela não falou nada pra mim. Vou falar isso. Vamos ver. Ah, ele cagou pra Amy. Ó, foi embora ainda. Eu falei que ela tava querendo dar mole pra ele aqui, ó. E ele foi embora. Abandonou ela, mano. E ela nem quer falar comigo mais. Nossa, foi embora também. E aí, mano? Pera aí. Pera aí. Vou falar que o Derek tá olhando pra ela. Ah. O que que é isso? Agora ela tá correndo. Onde que ela tá indo? Ela vai falar com o Derek agora. Vou fazer um casal aqui, mano. É isso mesmo? Vamos ver. E aí? Fala aí, ó. Deixa eu falar com o Derek agora pra ver. Ei, Amy falou que tá se procurando. E a Amy tá aqui, ó. Ele não quer falar com a Amy, véi. É, ó. Fala aí, ó. Vocês dois, vai. Ó, tá conversando, hein. Ó, tem um casal ali, véi. Olha isso aqui. Vocês tem que ficar, mano? Vocês tem que ser namorado. E esse casal aqui, mano? Os caras tão se pegando aqui, véi. Ah, ela tava batendo nele, né? Nossa, ele tá bebaço, esse cara. Deixa eu falar com ele. Meu Deus. O cara não tá nem conseguindo falar. Olha a camiseta dele. Ah, vamos saber por que ela bateu nele aqui, ó. Vou falar pra ele assim, ó. Você tomou um tapão na cara, mano. O que aconteceu? Nossa, falou um monte de asneira da mulher. Meu Deus, o cara tá muito louco, véi. Tá muito louco. Aliás, essa aqui é a dona da festa, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu falar com ela. Yeah, mano. Ó, sabe o que eu posso falar pra ela? Você me ama? As ideias. Vou perguntar se ela me ama. Mas não vai dar muito certo isso, né, véi? Quem que é a Raymond, mano? Ela gosta do Raymond. Quem será que é a Raymond? Não é esse cara aqui não, né? Nossa, esse aqui tá muito louco. Olha isso. Olha isso. E essa mina aqui parada aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Vamos falar com ela. Ah, what's up, mano? Ó, falou comigo, hein? Vamos ver. Bom te conhecer, Stephanie. Ela falou assim, é bom te conhecer também. Eu amo essa música. So, what do you think of Patrick? O que que você acha do Patrick? Vamos ver. Credo, ela falou que ele é cagado. Ele é cagadão, mano. Essa mina aqui parece que é gente boa, véi. Deixa eu perguntar do que que ela trabalha aqui. Ela trabalha num bar de sports, sports bars. E o Derek só fica sentado aqui, véi. Deixa eu falar com ele. Ah, ele tá falando da Amy aqui, ó. Pô, mano, a Amy não gosta de mim, véi. Hey, Amy... Eu vou falar de novo que a Amy tá procurando ele. Ele não quer falar com ela, véi. Que raiva. Tem alguma coisa aqui pra dar pra essa mina aqui, ó. Cadê ela? Ih, ela sumiu. Aquela mina que eu tava falando agora há pouco aqui, tá ligado? Deixa eu olhar aqui na geladeira. Ela tá querendo alguma coisa, véi. Não. Frango, não. Soda. Maionese. Ovo. Vou pegar esse chocolate aqui, dane-se. Será que eu posso dar chocolate pra mina? Eu tento, ó. Cadê ela? Cadê a Amy? Ah, de novo. que eu tô falando com a Amy aqui, ó. Cala a boca aí. Pô, mano, ela não vem falar comigo. Vou dar pra ler o chocolate aqui, ó. Amy não quer isso. Pelo amor de Deus. Ninguém gosta de mim, galera. Aí, galera, vocês entenderam qual que é o propósito do jogo? A gente tem que interagir na festa aqui e conhecer umas pessoas e interagindo, tá ligado? O bagulho é muito grande, véi. Então já tá ficando muito grande esse vídeo aqui. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. E lembrando que esse jogo aqui, galera, ele tem na Steam, ó. Vou deixar o link aqui na descrição. Baixa o jogo aí, mano. Que, sério, é muita coisa pra fazer, véi. Sério. Olha aqui. A mina anda na banheira do nada, véi. Por que que ela tá chorando? Nossa, dá pra bater também, véi. Vou meter um murro no Derek aqui. Tô nem aí. Meti a porrada no Derek. Acabei com a festa, galera. Vou bater na mina aqui também. Dane-se. Ai. Tomei um socão. Sai, Derek. Nossa, acabei. Vou bater nele. Dane-se. Nossa, morri. É isso aí, galera. Valeu. E falou, mano. Nossa, acabei com a festa aqui, mano. E falou, mano.